Meu nome é Ludmilla Anderson, eu tenho 29 anos e fui convidada para participar do evento para discutir a questão da identidade de gênero e orientação sexual. Eu acho super importante um tema desse eu enquanto mulher transexual estar aqui para comentar sobre isso justamente pela questão da inclusão e desse entendimento de que eu faço parte do segmento feminino. É super importante as pessoas terem esse entendimento sobre a questão da transexual e eu ainda vou um pouco mais além porque a gente também ainda pode falar um pouco da questão da travestilidade também porque a travesti é uma mulher, independente também da sua orientação porque a gente está aqui justamente falando sobre mulheres enquanto identidade de gênero não dá para excluir a travesti desse sistema também. Em questão de estar com esse empoderamento hoje, sendo uma mulher negra transexual eu digo que isso foi uma batalha e continua sendo até mesmo porque a todo momento a gente precisa se impor porque senão as pessoas acabam nos tratorando em determinados pontos da sociedade e a gente sabe que a questão que envolve racismo, preconceitos, homofobias elas são enraizadas nessa sociedade que a gente vive por mais que as pessoas comentem ah, mas isso é uma coisa que está diminuindo ou que diminuiu eu não acho que isso exista somente sendo uma mulher negra transexual que você consegue falar isso com tanta propriedade que assim, não está velado, não está escondido infelizmente acontece a todo momento mas eu acredito que eventos como esse façam com que as pessoas pelo menos tenham o entendimento das coisas porque eu também parto do princípio que ninguém é obrigado a entender tudo mas a partir do momento que você começa a se interessar por entender sobre assuntos que você não conhece é justamente aí que você pratica a sua questão de cidadania e dignidade respeitando todo o ser que vive nessa sociedade aqui tem mulher que me arrebenta nossas correntes a vida toda alguma coisa tentou me matar e eu me reviso, Tandara Cotiene e salve, negras dos sertões, negras da Bahia salve, Clementina, Alessi, Jovelina e salve, nosistas caribenhas clandestinas salve, negras da América Latina salve, negras dos sertões, negras da Bahia salve, Clementina, Alessi, Jovelina salve, nosistas caribenhas clandestinas salve, negras da América Latina salve, eu sei, não é fácil chegar salve, a gente...